Vamos ter mais uma receitinha prática e fácil de fazer, gente. Seja todos bem-vindos. E hoje eu vou fazer um pão de queijo aqui para o lanche da tarde, gente. E eu queria compartilhar com vocês. Aqui eu já tenho duas xícaras de 200 ml de polvilho doce, sal e açúcar a gosto, tá? Aqui é fermento para bolo. Eu tenho 100 gramas de queijo picadinho, é queijo fatiado, né? Eu piquei ele assim, bem picadinho, mas pode ralar, tá? Pode ser queijo ralado. Aqui eu tenho 100 ml de leite, 50 ml de óleo. Enquanto o nosso leite esquenta, já vou colocando aqui, ó, o sal, o fermento e o açúcar, né? E aí para a gente colocar aqui o nosso leite quente. Misturei tudo aqui, gente. Agora a gente vem com o nosso leite quente que já ferveu. Tá bem quente. Eu vou colocando aos poucos, tá, gente? E aí a gente mistura aqui, ó. Moldei a nossa massa aqui, gente, para outra vazia, que aquela lá estava pequena. Aí coloquei todo o leite, né, que estava quente. Aí agora eu vou mexer aqui e colocar um ovo. Coloquei aqui o ovo, o queijo também, já coloquei aqui. Agora a gente vai só misturar. Aí eu vou misturar aqui com a colher, gente. Se eu não der conta aqui de mexer com a colher, aí a gente vai com a mão mesmo, tá? Olha só, gente. Eu amassei aqui, ó. Misturei tudo, né? O ovo com o leite. Fiz toda a misturinha. E aí o ponto da massa é esse daqui, ó. Você amassa com a mão mesmo, tá? Ó, o ponto da massa é esse. Não mostrei, gente. Eu fazendo todo o processo passo a passo. Porque não tem ninguém aqui para gravar o vídeo para mim, tá? Para segurar o celular. Então, é facinho, gente. É só misturar tudo. Não precisa acrescentar mais nada, tá? Depois de colocar todos os ingredientes. E esse aqui, ó. Ela não está grudando. Se a massa estiver grudando na vasilha, só coloca um pouquinho de polvilho, um pouquinho de óleo na sua mão, tá? Na vasilha, para não ficar grudando, ó. Pondo a massa isso daqui. Aí a gente vai fazer as bolinhas de queijo, tá? Aí, gente, se vocês quiserem congelar, né? Colocar, guardar aí, né? Para você fazer no dia a dia. Pode dobrar a receita, né? E fazer mais, tá? Aí eu faço as bolinhas e congela num saco plástico, numa vasilha, tá? As forminhas que eu vou usar para assar, essas daqui, gente, ó. Eu já untei elas com óleo, tá? Olha só. Aí eu vou fazer as bolinhas e colocar aqui dentro da nossa forma. Eu tenho 12 forminhas. Eu creio que vai dar mais de 12 bolinhas de queijo. Olha só, gente, fiz as bolinhas de queijo. Aí eu fiz a massa toda e rendeu isso aqui, ó. Ficou uns grande, uns pequeno. Não tem a balança para pesar quantas gramas, né? E agora a gente vai levar para o forno, 180 graus. Depende de cada forno, tá, gente? De 30, 40 minutos, não sei. Quando estiver bem douradinho, estiver assado, aí a gente volta aqui. Já te peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, se você não é inscrito, compartilha com alguém que gosta de receita fácil. Olha só, gente, o nosso pãozinho de queijo assou. E olha como ficou, gente. Eu gosto ele assim, bem amarelinho. Se você gostar mais branquinho, você deixa mais branquinho. E assim ficou. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Vocês viram que foi bem prática e fácil de fazer. Se vocês quiserem bater no liquidificador também, pode bater, tá? Muito obrigada se você ficou até o finalzinho da nossa receita. E até o próximo vídeo. Tchau!